Eram tantas dificuldades e a gente conseguiu passar por cima que eu só tenho a dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe Muito orgulho de ter a oportunidade de representar o Brasil e de ter conquistado essa vaga para mais uma Olimpíada Depois de quanto foi dura essa semana, dedicar essa vitória para a Val Eu acho que ela que vestiu essa camisa com tanto orgulho e representou tão bem esse país Então foi um momento difícil de superar, mas a gente jogou hoje por ela também Então essa vitória significa muito